Ai, bota machucando Ela sai com nós, diz que tá se apaixonando Meteu a mão na piroca, me chama sujangolando Bota machucando Me chama sujangolando Bota machucando Me chama sujangolando Bota machucando Me chamando sujangolando Me chamando sujangolando Da cidade alta, essa moda tá pegando Da cidade alta, essa moda tá pegando Ela me chama sujangolando Porque eu boto machucando Bota machucando Me chamando sujangolando Bota machucando Ela sai com nós, diz que tá se apaixonando Meteu a mão na piroca, me chamando sujangolando Bota machucando Me chamando sujangolando Me chamando de angolando Na cidade, cidade alta, essa moda tá pegando Na cidade, cidade alta, essa moda tá pegando Ela me chama de angolando porque eu boto machucando Bota mais, bota mais, bota machucando Bota mais, bota mais, bota machucando Misa me chamando de angolando Bota mais, bota mais, bota mais, bota mais, bota mais chucando